Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Na verdade, ela esteve sendo disponibilizada pela EA no dia de ontem e pra você que tem, o FIFA 18 já tá disponível pra você estar estando nessa terceira atualização. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar tudo que ela possui, todas as novidades e todas as mudanças e as correções que vem nessa terceira atualização, beleza? Então vamos lá, não esquece de deixar aquele seu like aí embaixo, aquele seu gostei que tá sempre me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Então deixa seu joinha aí embaixo e também não esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem todo tipo de conteúdo de FIFA 18 e FIFA 19. Assim, quando tiver mais informações, eu vou estar trazendo sim pra vocês, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vamos lá, como vocês já perceberam, eu estou aqui em um artigo do site Arte Virtual FIFA Clube, que é um site muito bom de dar várias informações sobre o FIFA 18, beleza? Então quem quiser dar uma olhada na matéria completa, é claro que eu vou mostrar aqui pra vocês, mas quem quiser dar uma olhada vai estar no link aqui na descrição, beleza? Vai estar esse link aqui, vocês entram e dão uma olhada e também tem outros artigos pra vocês verem também, então vale muito a pena. Vamos lá, a terceira atualização já está disponível pra vocês estarem instalando, vamos nessa. Ela possui novidades na jogabilidade, correções na gameplay, possui também novas faces e tudo que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Tem essas coisas aqui, só que eu não entendi muito bem, velho, se você quiser dar um pause e ler, pra ver se você entende, eu... Na verdade, eu entendi, só que eu não vou conseguir estar explicando, por isso que eu vou falar essa daqui que tem mais impacto, já que essas daqui muitas pessoas não irão nem perceber essas mudanças, então eu não farei muita diferença pra muitas dessas pessoas. Bom, foram resolvidos os seguintes problemas na jogabilidade do jogo, onde os goleiros às vezes palmavam a bola para o próprio gol, esse erro eu já vi muitas vezes só nesse FIFA 18, que é onde hoje o jogador adversário, ou você até mesmo, chuta a bola cruzada ou então de frente, e o goleiro vai na bola e espalma pra dentro do gol, e isso realmente era terrível, né galera? E às vezes também o goleiro só dava cedo demais pra defender cabeçadas pra baixo e voleio, fazendo com que ele não conseguisse defender a bola. Então vamos lá, às vezes os jogadores também ficavam invisíveis durante uma partida, isso também já é um bug tosco, né velho? É um bug tosco que não devia nem vir com o lançamento do jogo. E a puxada de bola não funcionava ao tocar rapidamente o botão modificador, que é aquele botão que modifica os jogadores, o cursor. Também os jogadores não conseguiam fazer várias pedaladas consecutivas, isso acho que quase nunca teve, né velho? Na série FIFA, eles corrigiram pra esse FIFA 18, e em algumas situações o goleiro não conseguia lançar a bola depois de fazer uma defesa próxima à linha do gol. Bom, também o jogador passava a bola automaticamente, uma cobrança de bola parada depois que o jogo era pausado em uma partida online. Esses tipos de erros aqui que eu tô falando pra vocês são erros toscos na gameplay, né galera? Que não devia nem vir com o lançamento do jogo, é ver que eles não corrigiram isso por falta de tempo, talvez, sei lá. Havia também um problema nos controles personalizados que fazia a movimentação com os botões de direção não funcionar com a jogabilidade fixa em um jogador. Bom, agora eu vou falar pra vocês as alterações que eles fizeram no FIFA Ultimate Team. Bom, eles acrescentaram o bloco de objetivos ao menu de pausa em todos os modos online do FUT. Isso é bem interessante pra você dar uma olhada nos objetivos que você tem que cumprir com o seu time. Também acrescentaram o modo de convidado nas temporadas online do FUT e no FUT Draft online. Eu não sei como é que funcionam essas coisas muito porque eu não jogo muito o FIFA Ultimate Team. Por isso que eu não posso opinar sobre essas coisas. Também desativaram o treinador do FIFA no FUT Champions. E também resolvemos, resolveram os seguintes problemas no FIFA Ultimate Team. Agora são problemas, o de antes foi o que eles adicionaram e tiraram. Agora são os problemas que tinham nesse modo. Um problema nos desafios de montagem de elenco, no qual marcar um grupo de desafios o tornava não selecionável. Também os ídolos exibiam sua idade atual nas sobreposições do jogo. E também o emblema errado era exibido para seu adversário nas telas de prévia de jogo nas temporadas online. Isso aqui são problemas mesmo e erros que não deviam nem vir com o lançamento do jogo. E a notificação visual de objetivo concluído não era exibida corretamente para alguns objetivos diários e semanais. Beleza, e também o alinhamento do texto nos itens do Liga do Manager ocorreu também. E também um problema com os efeitos exibidos na animação de abertura de pacotes foi corrigido. E também o ícone de sua posição no Squad Battles era exibido incorretamente no momento de receber recompensas. E esses problemas todos foram corrigidos a princípio. Resolvemos também os seguintes problemas nos modos online. Os jogadores travavam ao organizar amistosos do Pro Clubs em certas situações. Isso foi corrigido e também os jogadores não recebiam convites e amistosos do Pro Clubs em certas situações. E agora eles adicionaram isso. Também resolveram os seguintes problemas que tinham no Mal do Carreiro. Os jogadores travavam durante o primeiro jogo da temporada em certas situações. Essa daqui é uma coisa que não ocorria com todo mundo, mas com uma pessoa ou outra esse problema estava presente e agora eles corrigiram. Também fizeram as seguintes alterações de áudio e gráficos e apresentações. Atualizando os uniformes e emblemas da seleção do Chile para torná-los autênticos. O Chile agora está licenciado no Fatuito. Ou seja, tinha o uniforme genérico e agora eles adicionaram o uniforme todo licenciado. O volume do áudio nas comemorações do Cristiano Ronaldo foi alterado. Não sei se foi pra mais ou pra menos. Quando ele faz aquela comemoração e grita lá, sim. Aí eles alteraram e corrigiram o volume do áudio da comemoração dele. E provavelmente eles diminuíram o volume, né? Também alguns problemas com bandeiras de torcida que exibiam as imagens erradas dos times errados, né? Isso eles arrumaram. Também alguns problemas visuais no pacote de transmissão da Bundesliga. E situações em que a bola parecia atravessar a rede do gol. Isso estava presente sempre, 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 cara. Onde eu tinha percebido isso também, que a rede do FIFA estava muito escrota. E aparentemente eles resolveram isso. Onde o cara chutava e meio que a rede ficava parada em alguns momentos. E a bola meio que passava da rede e voltava. E isso ocorria direto. E eles arrumaram esse problema. E também um problema mesmo que o jogador no chão exibia incorretamente uma animação de pirueta ou giro. E eles arrumaram esse bug aí, né? E também comemorações que atravessam a placa de anúncios. Isso também é uma coisa que ocorria direto, né, galera? E aparentemente isso não irá acontecer mais. Beleza. E a princípio são as correções em que eles fizeram nessa atualização. E também agora eu vou falar pra vocês as novas faces em que eles adicionaram e corrigiram no FIFA 18. Bom, a gente está postando aí na tela pra vocês algumas das faces em que eles mudaram, velho. Na verdade eles atualizaram os visuais do jogador. E eles atualizaram do Neymar, aliás. Pelo que eu percebi, o Neymar não está mais com esse estilo de cabelo. Porque, mano, o Neymar muda de cabelo toda hora e muda de visual constantemente. Então seria difícil aí estar acompanhando. Só que só por mudar o estilo dele pra um pouco mais atual do que estava anteriormente, eu acho isso bem interessante. E até mudanças na face dele foram executadas, assim como vocês estão vendo aí. Mudaram um pouco sim a face do Neymar e botaram sim mais detalhes. E realmente ficou show de bola. Parece até que uma face nova, né, galera? Me arrisca dizer. E também mudaram a face do Loris, o goleiro do Tottenham. Ficou show de bola. Melhorou pacas, né, velho? Melhorou muito. A face dele meio que parecia ser licenciada, só que era muito defeituosa. Não parecia... Bem que parecia ser licenciada dele, parecia ser escaneada, mas não parecia com ele. Vai se entender, né, cara? E agora eles resolveram esse problema. Outro jogador também que teve sua face corrigida é o Davi Silva. Que é onde ele estava com esse visual já há um bom tempo. E a EA não tinha adicionado anteriormente. Que é onde ele fica careca, né, cara? Que o pé já adicionou na delícia 1.0. E a EA não tinha feito isso. E agora eles arrumaram e o Davi Silva está sem cabelo nenhum, né, velho? Antigamente ele tinha um cabelo grandão, assim. Que ele ficou muitos anos da sua carreira utilizando esse estilo. E ele mudou radicalmente, raspou a cabeça. E a EA também esteve adquirindo esse novo visual ao seu game. E outro também que esteve sendo mudada a nova face dele. É o Sterling, pessoal. O jogador do Manchester City. Aí vocês estão vendo a nova face dele também. Como a mesma situação do Nima. Meio que não mudou tanto assim em si, velho. Só que mudou um pouco do penteado. E também adicionaram uma nova face um pouco mais detalhada, né, galera? Uma face um pouco mais que parecia com ele, né, velho? Então, só foram essas quatro faces que foram adicionadas a princípio no FIFA 18. Na terceira atualização, pessoal. Então, realmente são poucas. Já que o FIFA é bem carente de faces. Tem grandes jogadores que não têm as faces. Eles deviam ter adicionado tantos até de jogadores que têm parcerias com times. Então, eu não sei por que a EA não adiciona essas faces ao jogo. Sendo que eles podem. Tem as parcerias com times desses jogadores, mas não adicionam as faces deles. Os outros até famosos, como os tipo Casemiro ou Black. E muitos outros, né, galera? Então, e também eles poderiam ter corrigido a face do Kedira. Que o Kedira ainda está com aquele cabelão longo. E ele já está há uns dois anos já sem estar com esse cabelão, né, EA. Então, eu poderia ter corrigido esse setor também. Bom, pessoal. Essas foram todas as novidades que essa terceira atualização do FIFA contou. Ficou um pouco longo o vídeo, né, velho? Mas, realmente, para falar tudo o que teve de novidade para vocês. Agora, você... Mano, pode estar baixando aí a sua atualização. E estar jogando o game. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu like aqui. Para me estar me ajudando na divulgação desses vídeos. E também não esqueça de se inscrever no canal. Para não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! 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 Obrigado.